A Universidade em Bangladesh cria escala para avaliar e punir casos de plágio. A Universidade de Dhaka, a maior e mais antiga instituição pública de ensino superior de Bangladesh, com 32 mil alunos e 1,6 mil professores, apresentou em janeiro uma nova política para a prevenção de plágio, que prevê penalidades progressivas a depender da quantidade de texto reaproveitado sem citar a fonte em trabalhos acadêmicos de docentes e estudantes, publicado aqui pela revista FAPESP. De acordo com a proposta, se menos de 20% do texto for copiado, o plágio poderia ser tolerado. Caso abranja de 20% a 40%, o autor teria que pagar uma multa e refazer o trabalho em, no máximo, seis meses. Se for de 40% a 60%, o rigor seria maior. Caso se trate de artigos científicos, dissertações ou teses, de autoria de professores, funcionários ou pesquisadores da instituição, e o trabalho copiado tenha servido para eles obterem emprego ou promoção, os plagiadores teriam que devolver os vencimentos que receberam irregularmente. Já cópias acima de 61% seria caso de suspensão por dois anos e revogação do diploma. Bom, para concluir, a universidade adotou em agosto passado um software para verificar a similaridade de texto nos trabalhos dos seus alunos. Foi uma resposta a um escândalo envolvendo um docente do Departamento de Tecnologia Farmacêutica, Abu Kabir, que plagiou 98% da sua tese de doutorado. Se a diploma de doutor foi cassado e a promoção de professor assistente foi cancelada. De acordo com o vice-reitor de graduação da universidade, a proposta receberá contribuições de aperfeiçoamento e será consolidada em breve. Após discussões iniciais, foram concedidas mais duas semanas para a formulação de novas políticas. publicado aqui pela revista FAPESP, edição de março de 2023. Com a palavra, doutor Fábio, porcentagem de plágio. Porcentagem de plágio. Putz, eu vou trabalhar em cima da porcentagem mesmo. E hoje nós estamos num momento que tem muito material distribuído. Inclusive, eu montei um capítulo para uma universidade, uma disciplina inteira, e normalmente eram três ou quatro palavras seguidas. Ele indicava plágio e até, em um momento, ele começou a indicar para eu reescrever. Três palavras seguidas. Tipo, nós vamos fazer, sei lá, algo assim, mas com conceitos. E aí eu rebati, eu falei assim, você não pode falar, não tem como, não é uma frase completa. Era só as três primeiras palavras. Eu falei, o sujeito, uma indicação, não dá. O software, às vezes, exagera. Então, tem exageros. Se é 20%, se isso... Na verdade, isso para mim ainda é considerado 0%. A gente pode entrar na semântica do idioma, que cada idioma aí, acho que traz uma situação. Aí, beleza. Aí você vai para uma tolerância. Eu acredito que poderia ter uma tolerância mínima, mínima. Eu acho que, sei lá, se 10%. Porque, aparentemente, sei lá, não um parágrafo inteiro, mas você pode ter uma frase que ficou muito parecida. Pode acontecer. É difícil. Não, mas a gente não tem acesso a... Imagina que o mesmo assunto que eu escrevo tem mais, sei lá. Vou chutar 100 pessoas no Brasil que escrevem. Eu vou escrever uma introdução sobre judô. Não vou nem falar em comportamento motor tal. E sempre eu tenho que falar sobre... O judô foi criado em 1882 pelo professor Jigoro Kano. Só essa frase que muitos colocam, muitos inícios de trabalho começam. Eu falei de cabeça. Eu plagiei alguém agora? Com certeza não, porque eu não estou lendo isso. Mas eu tenho certeza que deve ter alguns trabalhos que provavelmente escreveram igual eu acabei de falar. Mas você tirou essa informação de algum lugar? Em vários livros tem essa informação. Tem uns três livros dessa informação. Ok. O que a gente faz, então? Eu tenho que olhar nesse livro como está escrito e como está reescrevendo. Você cita a fonte. Isso. Você cita a fonte. Mas uma frase pequena dessa pode incorrer num plágio com outras pessoas em outros lugares que pegaram a mesma fonte. Porque é um texto curto. É um texto conceitual. É um texto conceitual. Um outro tipo de texto que dá plágio, que é complicado. Inclusive, eu estou terminando um capítulo de livro. A gente estava conversando antes disso. Sobre esse capítulo. E, por exemplo, eu falei assim. Na BNCC, ela tem oito objetivos de dimensões de conhecimento. Aí você vai falar. Putz, eu não lembro agora de cabeça. Fruição. Ou, por exemplo, conceitual, procedimental ou atitudinal. Aí você coloca entre dois pontos e vai colocando entre pontos e vírgulas, citando todos. Se você não vai explicar, como eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu acabo colocando todos, inclusive, na ordem que a BNCC ali sugere. Cara, vai dar plágio. Porque você tem aí duas linhas, só fazendo citações entre ponto e vírgula. Batata que alguém fez isso. Só que você não está plagiando ninguém. Então, eu acredito que tem uma porcentagem. E é conceitual. Eu só estou citando os... Eu estou com dimensões de conteúdo que eram antigamente, agora não são mais. Mas dimensões de conhecimento da BNCC. Só estou citando as dimensões de conhecimento. Então, por isso que eu acredito que, assim, talvez 5%, talvez 10% encurra nesses detalhes muito específicos que eu falei. Uma frase muito básica. Ou quando você faz uma sequência. Por exemplo, hoje em dia, quando eu faço citação, eu brinco de trocar a ordem do que eu estou citando. Percebe? Que eu só estou mudando a ordem ali para não cair esse plágio. Então, eu tenho que citar 8 competências ali, 8 dimensões de conhecimento. Eu troco a ordem aleatória das 8 só para não bater num plágio. Beleza. Agora, meu, passou de 30% que você copiou de algum lugar, e principalmente se for do mesmo lugar, aí é complicado. Aí é complicado. 98% ali não tem nem o que dizer. Nem que fosse auto-plágio. E só não plagiou a capa e a folha de aprovação. Então, e até uma outra coisa que eu já falei, professor Ivan, eu estudo judô e comportamento motor. Imagina que, desde que eu me formei, eu não tenho tanto artigo assim. Mas sobre esse assunto, que eu começo com a mesma introdução, explica, eu tenho... Eu acho que eu tenho 6 ou 7 artigos, tá? No total. É que 2 são em inglês. Mas concorda que 7 vezes escrevendo continuidades ou aprofundamentos de um assunto, eu posso bater em alguns auto-plágios? Talvez tenha que ter uma tolerância um pouquinho maior para auto-plágio, que seja 20%. Não é muito mais. Não sei se você está entendendo. Isso eu estou dando a minha opinião. Porque eu estou citando algo que eu fiz, só que, como eu estou, é o mesmo assunto, eu posso incorrer em alguns conceitos básicos. Eu mudei uma, mudei duas, mudei três. Na oitava ou sétima vai bater alguma coisa ali daquele texto. E é seu também aquele texto. Ou seja, a habilidade de escrita tem que ser bastante para quem é doutor, pós-doutor, ou que vive do âmbito acadêmico dos mesmos textos. Hoje em dia, porque antigamente, o professor antigo pode falar, não foi pego, mas hoje em dia, antigamente, não tinha a quantidade de software que você tem hoje para te pegar. Se tiver, vai te pegar também. O que eu tenho de livro aqui de professor antigo, que é a compilação de vários artigos dele, certeza que você vai pegar auto-plágio assim, ó, fácil. Então, o auto-plágio, eu entendo, alguém especialista poderia, que poderia ter uma tolerância um pouco maior. Mas também, vou ser generoso, tá? 30% de auto-plágio é tolerável. Não acho um absurdo. Mas também, mais que isso, eu já começo a achar, opa, escreve outro texto aí, meu querido. Vamos escrever direitinho, né? Vamos trabalhar. O nosso aluno do TCC Agora Vai, ele tem uma aula em que a gente ensina ele a analisar essa questão do plágio. A questão da porcentagem cega é muito complicado. Nós trabalhamos, o CopSpider, que é o software que a gente ensina a utilizar, o CopSpider, ele trabalha com a margem de 1%. Acima desse 1%, então, já acende uma luz vermelha. Qual que é a questão? A questão é exatamente o que o Fábio falou, é você analisar quais são os trechos que ele aponta como plágio. Por quê? Uma citação direta, por exemplo, o CopSpider, ele não entende que é uma citação direta. Então, entra nessa tolerância. É uma citação direta, fez bonitinho, colocou lá, citou a fonte, acabou. Referência. Referência está na parte do texto. Então, ele também entende que é um plágio a referência, concorda? Você tem lá o sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, edição, ano. Quantas vezes isso se repete em vários outros trabalhos? Que é referência. Então, exclui. Onde está a questão? A questão está no texto. Na sua produção textual. No que você está escrevendo e está colocando como plágio. Ou porque não está fazendo a citação direta corretamente, ou porque não está fazendo a citação indireta corretamente, ou porque você simplesmente copiou e colou e colocou que o texto é seu. E não é isso. Por isso que a gente, aqui no TCC Agora Vai, na nossa aula, a gente trabalha com essa métrica de 1%, mas a gente também ensina o nosso aluno a fazer essa análise. Porque se bate no antiplágio da faculdade e dá lá 3%, 4%, 5%, o aluno vai ter que justificar. E a gente está ensinando esse aluno a justificar o porquê dessa porcentagem. Agora, voltando aqui para a reportagem, Fabio, você me desculpa, mas você pega um texto, você pega uma dissertação, você pega um trabalho de 100 páginas, 20 páginas é plágio? É verdade. Por isso que eu falei, eu teria uma tolerância no autoplágio em conceitos, talvez. É uma boa discussão. Agora, o plágio dos outros é complicado. Ó, autoplágio, tá? Se pegar a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, elas têm o mesmo encaminhamento. A minha tese, a minha dissertação de mestrado, ela serviu de embasamento teórico para a minha tese de doutorado e os autores são os mesmos. Muito bom. Você sabe o que eu ouvi do meu orientador? Se você não sabe explicar com palavras diferentes a mesma coisa, você não serve para ser professor. Se você não sabe explicar a mesma coisa de maneiras diferentes, você não serve para ser professor. Tá bom. Faz todo sentido. Mesma coisa. E aí vamos escrever os artigos. Nós temos, na nossa equipe, eu acho que deu, foram 14 ou 16 artigos, que eu participei nesse grupo e eu participei ali, efetivamente. não é que colocaram o meu nome porque tinha um dó de mim, não. Que eu estava ali inserido no contexto. Você imagina escrever 14 vezes a mesma coisa? Te vira, nego. Eu aprendi assim, eu aprendi na escola da porrada. O meu orientador, eu tinha 14 artigos. O meu orientador tem mais de 100 artigos. E você pega os textos dele, é tudo diferente. Ele está falando sobre o mesmo objeto de pesquisa, é a mesma fórmula, é o mesmo contexto, é a mesma história. Só que você tem que escrever de maneira diferente. E o cara vira para mim e fala. Porque ele não era licenciado. Ele é geólogo de formação. E aí o cara vira para mim e fala, se você não sabe explicar a mesma coisa de maneiras diferentes, você não serve para ser professor. Durma com essa universidade de Bangladesh. E eu acho que assim, eu acho que a discussão é muito mais profunda. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é alertar você que nos assiste para essa questão do plágio. Tem vários vídeos sobre o plágio, tanto no meu canal, quanto no canal do TCC Agora Vai. Vira e mexe, a gente toca nesse assunto. Dentro do curso do TCC Agora Vai, tem uma discussão muito mais séria e aprofundada para ensinar o aluno justamente a não cometer o plágio. E para que você preste atenção sobre essa questão. E essa questão não é só no Brasil. Está aqui, nós estamos falando da Índia. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC agora vai.com.br e faça já sua matrícula.